Quem conhece, conhece Eu falei que ia lançar uma pro Natal, rapaziada Eu avisei Boa tarde, boa tarde Na verdade é bom dia, né Acho que uma semana pra geral, rapaziada Espero que vocês todos estejam bem Quatro cilindros babou, rapaziada Um tapa só Um tapa só Não vou nem falar muito Deixa a XJ notar Rapaziada, essa aqui era uma moto que eu queria Há muito tempo Quem conhece sabe Quem acompanha no Instagram sabe É uma moto simples, tá ligado O valor dela é relativamente Oxi, bomba, quer morrer? O valor dela é relativamente baixo Comparado aos outros foguetes que eu tenho Mas é uma moto que, mano Chama muita atenção Geralmente o sonho da molecada é ter Hornet, tá ligado? Eu já vou na contramão já Já prefiro a XJ Sei lá O ronco dela eu acho mais interessante Não que o da Hornet seja feio Só que eu acho O da O da XJ mais da hora Um só, rapaziada Um só Senão eu nem quero Igual gaita, rapaziada Não pode se emocionar Senão tá ligado Será que tá andando a bichora, rapaziada? Não pode se emocionar 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 Ela não está na placa, é o trem Um bob Tomar cuidado que vira e mexe tem uns comandinhos aqui Hoje está a paz Vou encostar aqui no correio rapaziada Fazer as correrias do dia a dia Já volto aí Opa, desculpa aí Já ia dar trave, vocês viram? Quase que eu atropelo o cara parado Quase que o pneu deu encostadinho no pé dele Opa Agora fodeu Estou sacado rapaziada Sem placa Se ele der na bota Vou ter que fazer outro caminho rapaziada Porque se eu passar naquela viatura de novo Vai dar ruim Porque Era viatura normal e ele estava de fuzil Deve estar acontecendo alguma coisa ali Geralmente os caras usam pistola E essa moto que dá para ouvir de longe Eu aqui o cara já sabe que eu estou vindo Então vou descer aqui Você ter foguete rapaziada Você tem que ter essas malices Entendeu? Tipo assim Eu já sei como que é a minha quebrada rapaziada Eu sei quando está suave Eu sei quando está molhado Entendeu? Você tem que conhecer a sua quebrada Aí você evita dor de cabeça Igual aqui Sempre fica uma força tática parada, entendeu? Então os lugares que é molhado Já passa na postura Canta minha filha, canta Bora! Bora! Boa! Criado... Oh, mano! Ihhh! Para o Brasil! Nu! Creto, mano! É, rapaziada! Quatro canecas, mano! É igual gaita, parça! Qualquer um anda no bagulho, tá ligado, rapaziada? Mas é para uma tocada sincera mesmo que, mano... Até quem não gosta de moto fica arrepiado! Tá ligado! Essa moto aí vai viver no canal, rapaziada! Vai viver, mano! Vai viver! Viver de verdade! Espero que vocês tenham gostado aí da moto, mano! Você é louco? Aquele ali de ondulação foi... Eu só não matei no corte, porque... Direto eu pego o Rokan nesse semáforo! Mas tá ligado, vamos trigeno! Mas tá ligado, vamos trigeno! Você já pega uma londragem do cara nas reduzidas e nas epicadas! Opa! Aquele neutrinho, sem querer querendo... Opa! Aquele neutrinho, sem querer querendo... Rapaziada! Finalizando o vídeo aí! Se você gostou, se dê uma danalina, mano! Se arrepiou! Deixa o seu gostei aí! Se inscreve no canal! Se puder aí vai estar ajudando bastante, fechou, rapaziada? É nóis, rapaz! É nóis, rapaz! Forte abraço!